Na sessão de hoje, nós estamos celebrando o Dom da Vida, uma lei que foi criada em 2009, de minha autoria, que criou a Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, que é uma ocasião que nós temos para fazer essa discussão em relação à questão da defesa da vida e contra o aborto, e principalmente a valorização da família brasileira. A CNBB lança a Semana Nacional, o comitante ao dia do nascituro, que é dia 8 de outubro, e aqui em Jundiaí nós fazemos a Semana Nacional, que é essa discussão, essa nossa defesa em favor da vida, que cujo tema desse ano é Serviço da Vida, o Caminho da Fecundidade.